Salve Games Plantão, muito bem vindos, vamos trazer hoje aqui a listagem de mods que eu uso em Payday Respondendo as perguntas mais feitas nas lives que a gente sempre está jogando aqui em conjunto com vocês Então vamos lá, sempre lembrando também, quem não sabe como instalar mods, tem um outro vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer O link desse outro vídeo está aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, os dois primeiros mods que eu vou estar falando são simples e são fora da partida É aqui no inventário, tá? O primeiro, vocês vão vendo aqui o nome das armas, simples assim É Weapons Name, também é do Wolfhut, vocês instalam lá Ele vai estar mostrando para vocês o nome das armas, tá? Sempre lembrando todos os mods que eu estou falando aqui, o link está na descrição do vídeo também, tá? O segundo mod é Inventory Drag and Drop, para vocês poderem fazer isso aqui, ó Ficar trocando de lugar as armas, organizando aqui conforme vocês quiserem A posição de cada armamento aqui, qual a preferida, qual não é, tá? Vocês podem fazer dessa maneira, organizando o seu inventário Eu prefiro fazer assim, porque por exemplo, eu posso colocar duas aqui, uma do lado da outra Por exemplo, aqui no meu caso, é a serra que faz barulho e a serra silenciosa Então eu diferenciei dessa maneira Eu acho mais fácil organizar por aqui, beleza? Rapaziada, essa tela de introdução que vocês estão vendo aqui também, ó Quando eu entro na fase, é outro exemplo de um mod que eu uso, tá? É intro cinemáticas, ela não serve para nada, só para isso Mas quando eu faço minhas lives aqui, ou meus vídeos, fica para mim muito interessante, então vale a pena Só que esse mod não é atualizado já há um bom tempo, tá? E assim, qual fase funciona ou não, não tem relação com ser uma DLC nova ou não Por exemplo, a Casa Branca, que é muito, muito antiga, não tem a cinemática de entrada Então, não sei informar o motivo disso, tá? Mas eu gosto de usar, eu uso também, então está listado aí para vocês Agora que a gente carregou uma fase aqui, ó Todas as informações que eu tenho, especialmente aqui no meu lado direito, que a pessoa mais pergunta E a minha interface é diferente aqui embaixo Isso aqui é do Wolfhud, tá? Eu baixei, são dois mods ali que eu coloquei aqui E está com a configuração exatamente padrão Isso aqui, cara, você é o limite Você pode configurar, tirar, colocar coisa aqui, mudar a cor, mudar a posição na tela Você faz como você quiser É bem simples de fazer, tá? E um último, que eu coloquei recentemente aqui Inclusive na minha última live não tinha Chama Suspicion Matter Standalone O que ele vai fazer aqui, ó Ele vai mostrar ali naquela barrinha Uma porcentagem, olha aqui, ó Está ali, ó, 25%, está vendo? Somente isso, cara Eu coloquei recentemente, achei legal também Me indicaram aí no Discord Eu achei interessante Então, está aí Exatamente, somente essa lista que eu uso, então Dois mods de inventário Três mods aqui na interface do jogo Dentro, né? Wolfhud e Suspicion Matter E aí, entre os cinematics, tá? Então, são uma listagem dos mods que eu uso Eu não gosto de utilizar demais Tem muita coisa que não funciona direito, tá? Mas no céu é o limite Vocês podem estar usando o qual vocês quiserem Sempre lembrando, tem muito mod Que é considerado hack Tem mod, por exemplo, que você Responde o page automaticamente Pode carregar mais na mochila por vez Coisas assim O jogo é considerado hack Dependendo do que você for usar Se for entrar numa partida O jogador, que é o host Pode optar por te quicar Ou o jogo mesmo já te quica de padrão Beleza? Então, está feita a nossa listagem Qualquer dúvida, crítica ou gestão Deixem nos comentários Em breve a gente traz mais guias de Payday Se vocês quiserem ver alguma específica É só deixar pra mim também aqui embaixo Qual vocês querem, beleza? Até! Tchau!